Música Que bagunça é essa que tu fez aí, cara? Ô, eu tenho aqui já Eu levei na sala de brinquedos É, tu levou na sala de brinquedos? Sim E você pode me ajudar? Posso Toma então, segura aqui, filma um pouquinho Filma sua cara Você quer falar alguma coisa? Bem entendo Tá, mas segura direito, isso, segura direito Deixa o papai travar aqui, ó Toma, agora pode segurar Isso, não, olha Você tá se filmando? Você quer falar alguma coisa? Bem entendo Ah, é? Sim Binquedo E você, Luísa? A Luísa quer falar alguma coisa? Ela quer falar Binquedo Cuidado, ela vai com a minha câmera Binquedo 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 Deixa que eu seguro um pouco, então Binquedo Fala, binquedo Binquedo O que é que tem? Eu fiz xixi Você fez xixi? Sim Eu abri por quando fica a luz lá no bar É pra eu fazer xixi Você quer fazer xixi agora? Não Eu já fiz Ah, então tá Você fez xixi Um monte de bagunça aí, hein? Isso é a hora de gritar, Carol? Ai, eu quero que eu caí Quase que você caiu nada Ah, você caiu Ah, eu quero que a Luísa pra você A Luísa tá pensando que você tá doida A Luísa grita porque ela não sabe falar, filha Você pode falar Parece que é o doido Caraca Carol, vamos lá arrumar a bagunça, não é? Não, eu comei as outras Não, deixa que eu... Então vai lá Então vamos lá Vai lá, Lulu Vai na sua mamãe Vai arrumar a bagunça Eu vou segurar a mão dela Tá Eu acho que ela não quer não, hein? Eu acho que ela quer É? Eita Parece um zumbizinho Deixa ela Deixa ela que ela quer pro chão Um beijo Eu vou te ajudar Vamos lá Sua bagunceira da bunda roxa Vai, bota isso aí no lugar Onde que ela vai ficar? Tá linda, deixa ele ir Arruma aí suas coisas Onde que ela vai ficar? Aqui É, eu acho que era Sei lá, Carol Você fez a maior bagunça Aqui dá uma régua Bota a régua aí De rico? Ah, de jirico De burrico Aqui dá uma régua É porque eu tava chugando Eu não tenho guarda-chuva Ah, Carol Você pode usar meu guarda-chuva Do pato? Sim Posso? Pode Eba, bate aqui Suquinho É Você pode usar meu guarda-chuva na chuva Já é Quando você tiver macarão Eu tenho macarão aqui Da bunda roxa Não fazia Fazia sim Vambora, me ajuda a guardar aí Isso aqui é tudo bagunça sua Quem tinha que estar guardando Era você Não, isso é o brinquedo da mesa Ah, tá Então vamos guardar, vai Aqui Quando eu ficar no carro Não é isso Não é isso Meu filho, isso aqui se você deixar aqui A Luísa vai comer Não, me dá o papel Não, me dá o papel Não, isso tá se misturando dela Caraca, você amassou a casa toda, Carol Que burrice Pisar em cima da casa, Carol Que burrice Burrico 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 o quê? Burrico Tá fazendo burrice Burrico é do meu pai Hã? Burrico é do meu pai Eu sei que eu sou seu pai Estou te dando bronca Você pisou na casa A ideia de jirico É de burrinho Burrico Quando for é pra comer Girico é pra comer? Sim Já comeu jirico? Jirico? É Ainda que não A gente come casa A gente come casa Tu come Tu come jirico em casa? Eu como em casa Só no lugar roxo, filho Estragou a casa da Barbie Estragou a casa da Barbie? Eu sou lelecuda? Você é Você que é lelecuda? Tu que é Ô Carol Eu vou ficar guardando isso aqui não Você tem que guardar Sai daí Sai daí Nada disso Você já caiu e se machucou Bora Carol Vai lá me ajudar Que ideia de jirico Que ideia de jirico Que ideia de jirico Vai Sai lá Vai Sai lá Você é modelo Luiz? Olha a pose Olha a pose Olha a pose aqui mamãe Perdeu A pose Da outra Toda bonitona Que ideia de jirico Que ideia de jirico Guarda isso aí Dos brinquedos Não Olha o que você tocou Tá Deixa aí Carol Olha só Isso Carol Vem arrumar Os brinquedos Pô Você me chamou pra te ajudar Não foi pra arrumar pra você Eu vou te dar Eu vou te dando E você vai aguardando Vai 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 E isso Carol Olha Eu tô empurrando Isso Pra não Cair Por que você não empurra a mão Carol Carol Que ideia de jirico Que ideia de jirico É Porque essa ideia é burrinho Burrinho? Tá bom Carol Chega Vai dormir Vai Você sente Em vez que eu tô ganhando É Mas você Em vez que tá ajudando Você tá me atrapalhando Eu não me atrapalhando Claro que tá Prim daqui Eu tô Eu tô